Música Ministério da Educação, Zouventura e Nodesporto, Rabutuco, Secretário de Estado, Zouventura e Nodesporto, Halau, segundo o encontro, Rolina Ministeriais, Odicolia, Conabá, Preparação, Zoubo, Cplp, BBC, Realize, Timor-Leste. O encontro com a Comissão Interministerial de Jogos Desportivos Cplp, o Conselho de Ministros do Juventude e Desporto do Cplp, o segundo encontro, o termo de referência para cada linhas ministeriais, o termo de referência é preparado a equipa técnica, lidera a Rússia, sua excelência, Sr. Secretário de Estado, Juventude e Desporto, e nós aprovamos a proposta de orçamento para fazer a preparação, depois a Nunez, Belori, para o Conselho de Ministros. Neste momento, a Comissão Interna, entre o Governo e a Comissão Interna, nós temos a responsabilidade para preparar os atletas nacionais. Nós temos a conferência técnica do Cplp, e nós temos a facilidade de fazer a Rússia, e nós temos a possibilidade de fazer a Rússia. Nós temos a conferência técnica do Cplp, e nós temos a conferência técnica do Cplp, e nós temos a conferência técnica do Cplp, e a Comissão Interna e a Comissão Interna, nós temos a Comissão Interna, e nós temos a autoridade máxima, a responsabilidade de aprovação das atletas do Cplp. de Cplp.